Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e eu trago hoje para vocês uma receita de panqueca de carne muito fácil de fazer os ingredientes se encontram aqui abaixo do vídeo, aproveita e já se inscreve em nosso canal, vamos lá para o preparo Então vamos ao preparo da massa da nossa panqueca eu vou usar o liquidificador e a gente vai inserir todos os ingredientes aqui, tá? Então são ovos agora a gente vai adicionar o leite aqui eu tenho óleo de cozinha, girassol, soja, o que você preferir sal e agora eu vou bater isso tudo um pouquinho para depois acrescentar a farinha, tá? Só para eles se misturarem melhor pronto, agora vamos acrescentar a farinha agora a gente vai acrescentar por último o fermento, tá gente? fermento em pó para bolo normal, tá? Agora a gente bate só um pouquinho e está pronta a nossa massa para panqueca agora a gente vai deixar essa massa descansar 5 minutos aqui para o fermento começar a fazer o efeito enquanto isso a gente vai esquentar a nossa frigideira pessoal, é importante vocês usarem uma frigideira antiaderente, tá? Para sua panqueca descolar mais fácil e passe uma manteiga bem de leve, bem pouquinho mesmo, tá? Que é o que eu já fiz aqui agora vamos aquecer a frigideira minha frigideira já aqueceu e eu vou usar uma concha como medida, tá gente? olha só, você põe a concha no meio e aí você já espalha dando formato que você quer na sua panqueca, tá gente? É isso agora a gente deixa aqui um minuto, um minuto e meio você pode observar pela bordinha dela se ela começar a ficar marronzinha já está na hora de virar a panqueca olha aí pessoal, ela já começou descolar a borda, ó quer dizer que eu já posso virar a panqueca, tá? olha que bacana agora o outro lado é mais rápido coisa de 30 segundos, um minuto no máximo porque ela já está basicamente assada, né? A nossa massa já assou vamos ver se ela está boa bacana deixar um pouquinho mais e a gente já tira e vamos para a próxima panqueca temperatura pessoal sempre de médio para baixo, tá? se deixar um fogo muito quente, ela vai queimar rápido e não vai assar o suficiente agora ela está bacana a gente vai colocar a panqueca a gente vai colocar a panqueca num prato com papel toalha, tá? porque ela transpira ainda e vamos para a próxima olha lá pessoal você pode fazer assim, ó e dar o formato com a própria concha também, tá? se você quiser uma panqueca um pouco menor esse é o momento também, tá? você pode pôr uma concha um pouco menor ou pode fazer um círculo menor ela vai ficar um pouquinho mais grossa eu gosto da panqueca assim, gente olha que bacana isso levíssima, olha super bacana, tá? eu gosto de deixar essa parte menos bacana, menos dourada para cima porque aqui a gente vai pôr o recheio e quando enrolar nossa panqueca vai ficar com essa parte bonita para fora, tá? vamos virar nossa panqueca, tá gente? olha que bacana vou deixar ela aqui uns 30, 40 segundos e a gente já finaliza e vai para a próxima vamos ver como é que tá? olha que bacana já tá no ponto, então vamos retirar essa panqueca e vamos para a próxima eu vou fritar todas essas panquecas aqui e já volto para mostrar para vocês como é que a gente recheia a panqueca enquanto a nossa panqueca está assando aqui uma por uma eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai enrolar a nossa panqueca de carne, tá? então eu tenho aqui ó carne moída refogada básica, tá? preferencialmente sem tomate, tá gente? aí você coloca aqui no meio ó e aí a gente pega a orelhinha da massa aqui ó e delicadamente enrola nossa panqueca, tá? olha só, tá? e já coloca na sua travessa assim, tá gente? olha só se cair um pouquinho não faz mal, né? se a sua bancada estiver limpa, ok? ó, minha panqueca já tá levantando a orelhinha então a gente pode virar a panqueca enquanto a gente vai enrolando a próxima aqui quanto de carne você põe dentro? você decide, tá? eu coloco duas colheres bem gordinhas normalmente ó pra não ficar aquela panqueca gigante difícil de servir depois, tá? mas você pode fazer uma panqueca maior, menor ó vira a orelhinha aqui ó dela ó segura vira até o final delicadamente põe essa massinha pra baixo pra ela não ficar abrindo e tal e acomoda na sua assadeira na forma, no pirex onde você for finalizar a panqueca tá? vou tirar esse peixinho daqui ó, tem mais uma saindo só que a gente não vai enrolar essa super quente levanta a sua pilha coloca embaixo porque assim ela esfria um pouquinho antes da gente enrolar, tá? e aí é isso gente a gente vai fazer todas essas panquecas eu já mostro pra vocês bom, já enrolei todas as minhas panquecas, tá? deixei 5 e 5 separados pra mostrar pra vocês duas formas de finalizar esse prato então você pode simplesmente jogar um queijinho ralado aqui 5 minutinhos de forno só pra derreter o queijo e servir ou você pode servir com molho, tá? que é isso aqui ó deixa eu fazer nessa aqui acho que vai ficar um visual mais bacana pra vocês verem, tá? então você faz um molho de tomate fresco inclusive no nosso canal tem a receita aí do pomodoro fresco feito com tomate, tá? e olha só é isso aqui ó não cubra a panqueca toda, tá? deixa as pontinhas aí pra ficar um charminho 5 minutinhos no forno e pode servir sua panqueca e é isso nossa panqueca de carne está pronta espero que tenham gostado não deixa de se inscrever em nosso canal deixa um like se você gostou inclusive pra gente saber quem tá gostando quem não tá gostando é o nosso termômetro pra ver se os vídeos agradam, tá? até o próximo vídeo obrigado e aí